Agradecer em nome do Jorge Saldanha Parte importante do nosso filme é o som E o Jorge é um profissional que deu a gente tudo o que a gente precisava Eu acredito que o som é tão ou mais importante que a imagem E por isso esse prêmio é muito especial Obrigada por entregar o Jorge E o Crystal Lens Award for Best Sound Edith Goes to José Luiz Sassu Right Home Pode crer By Arthur Pontes Eu queria agradecer em nome de todos que participaram desse filme Infelizmente o diretor que estava aqui na exibição do filme Teve que voltar ao Brasil E eu vou fazer com que esse prêmio chegue a eles Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes Parabéns Obrigado por isso Obrigado por assistir